Vamos falar aqui sobre SAF, né? Dirigentes do Flamengo viajam aos Estados Unidos para reuniões sobre SAF. Então, a informação foi inicialmente divulgada pelo jornal O Globo. Então, lendo aqui um trecho da matéria do Colombo do Fla. Lembrando, todo mundo, as informações estão aqui lá no colombofla.com. Só informando o Jim Morrison, a conta que é o sorteio dos mantos sagrados, a gente tem uma promoção durante os jogos, né? A transmissão, a gente faz aqui a transmissão dos jogos do Flamengo. Durante a transmissão, a cada dez novos membros, o clube todo de membros concorre a um manto sagrado. Então, entrou dez novos membros, um manto. Mais dez, totalizando vinte. Dois mantos e assim por diante. Tá bom, Jim? Tamo junto. Vamos lá. Além do Rodolfo Landini, que viajou lá para os Estados Unidos, o Flamengo também vai ter o senhor Reinaldo Belotti, os vice-presidentes Gustavo Oliveira e Rodrigo Duns na viagem aos Estados Unidos. A cúpula rubro-negra tem reunião marcada com dirigentes de dois clubes, o Inter-Miami, time que acabou de contratar o Lionel Messi, e o Real Madrid, que tem ali, conta com representantes nos Estados Unidos. Aí, o objetivo dessa viagem de todos esses dirigentes é justamente para debater modelos de SAF com esses clubes. E aí eu fui lá fazer uma pequena pesquisa. Dono do Inter-Miami. Aí eu estava vendo que o Inter-Miami, ele foi um time que inicialmente era lá do time do Beckham, só dele. Depois veio contar com uma dupla de irmãos bolivianos lá, dos caras mega ricos. E o Inter-Miami é gerido dessa forma, com as empresas desses irmãos bolivianos, em sociedade com o David Beckham, ex-jogador. Então, assim, a ideia, então, é ter uma SAF no Flamengo dessa forma. Não estava falando em vender ações. Primeira pulga atrás da orelha. E a outra? Para que que vai discutir com o Real Madrid? Primeiro assim, se o Real Madrid não é SAF. Real Madrid é o clube mais poderoso e o maior clube do mundo sendo um clube social. Nazário, não entendi. Sinceramente, eu não sei se querem subestimar a nossa inteligência, se querem pescar bobo para ficar defendendo ou querem iludir a galera da Lanterna. Aquela galerinha que fica acendendo a Lanterna no Maracanã com o time perdendo, ou o time que acabou de empatar com o Lanterna. Acho que era até uma alusão, talvez, ao América, né? Uma das coisas mais bizarras que eu já vi no Maracanã. Talvez deva ser. Fala assim, ó, ele estava lá discutindo. Vai imitar o Real Madrid. Aí você vai responder, o Real Madrid não é SAF. Eu não entendi isso aí, ô Nazário. É, eu fiz a mesma pergunta hoje no programa de seis horas, né? Sou contra, né? Primeiro lugar, que o Flamengo, ele não tem nenhum indício, não tem nada que justifique a entrada de uma SAF no clube. O Flamengo arrecada mais de um bi. O Galo agora foi vendido por 913 milhões. O Flamengo arrecada mais de um bi. Ou seja, o que o Flamengo arrecadou no ano passado é mais do que o valor que foi comprado o Atlético Mineiro. Que, aliás, não ganha... Vai ser o nosso próximo adversário, no sábado. E não ganha sete jogos. A última vitória dele foi dia 3 de junho. Né? Um outro detalhe que me... me colocou a pulga atrás da orelha é que você tem como exemplo a 777 Partners, porque eu estou muito triste, inclusive, com a atual situação do Vasco da Gama. Estava fazendo umas contas aqui, inclusive, só para a gente rechatar. Em 2022, o décimo sexto colocado se livrou com 41 pontos. Em 2021, 46. Em 2020, 41. Em 2019, 39. Em 2018, o Vasco escapou com 43. Quem estava com 42 caiu. E aí, levando-se em consideração que o Vasco tem 9 e faltam 22 jogos, ele teria que ganhar 11 jogos dos 22 para totalizar 43 pontos e não cair. Se todo mundo ficar abaixo disso. Mas a 777 Partners é um exemplo vivo e muito claro de que a preocupação das empresas não é o futebol. O Ronaldo é dono do Valladolid lá na Espanha. E o time dele caiu para a segunda divisão. Ele estava todo feliz que era o terceiro ano de superávit. Ou seja, o que é mais que se dane se está na segunda, se está na primeira, empresário e não está errado, ele coloca dinheiro para ganhar dinheiro no clube. Ele não coloca dinheiro porque ele é apaixonado, porque ele quer ver o time levantar um caneco. O empresário não está nem aí para a colocação do time no campeonato brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil. O time da Asaf comprou 16 jogadores no valor de 103 milhões na primeira janela, lá em janeiro. 16 jogadores. E o time hoje figura na última colocação. é a pior campanha da história A, B e C. Então, assim, o Vasco, ele só vai empilhando vergonha. Porque o pessoal estava gritando quando eles compraram Urubu, o Otário, a Seven Seven tem dinheiro para baralho. Cara, eles não conseguem perder a oportunidade de passar vergonha. Agora, figuram na última colocação. O time não vai conseguir sair. Não vai, não tem como. O time é ruim, o aspecto psicológico é horroroso. E o time é muito fraco. E não adianta comprar jogador e tal. O negócio é o conjunto. e o Ramon Dias, coitado, entrou numa roubada. Mas beleza, vamos deixar isso aí de lado. Em relação ao Flamengo, nada justifica, na minha opinião, a venda do Flamengo. A associação da marca Flamengo é uma SAF. Ah, não, mas é porque a gente quer construir um estádio, irmão. Não justifica. O Flamengo pode muito bem. Se o Flamengo abrir a boca e falar assim, olha, nós temos um terreno, vamos fazer uma parceria e tal. Vai fazer uma parceria uma baita arena. Vai fazer uma baita arena. Com o BRB, com o Texaco, com o cara. Inúmeras empresas vão querer entrar nessa empreitada. Porque sabem que se colocar o estádio vai estar cheio todo jogo, né? E eu, inclusive, estava vendo aqui e fiz a... Tomei o cuidado de anotar. É... Um, dois... Sete jogos. Flamengo e Corinthians, 64.871 torcedores. Flamengo e Cruzeiro, 65.270. Flamengo e Fluminense, 69.978. Flamengo e Racing, 63.963. Flamengo e Grêmio, 62.967. Flamengo e Alcas, 62.924. Flamengo e Fortaleza, 64.583. Torcida do Flamengo, em sete jogos, o Flamengo colocou nada mais, nada menos que uma média de 64.850. A média do campeonato brasileiro saiu agora, em 16 rodadas, 28 mil torcedores. A média do campeonato brasileiro. O Flamengo bota 60, 62, 63, 64, 68. Então, é... Só pra aproveitar aqui, eu não concordo. E um recadinho pro torcedor que vai no estádio levantar, é... ligar a luzinha de... ligar a luzinha de celular. Olha só, torcedor é oriundo do latim, do verbo torquere, que tem o significado original de adulterar, tornar, virar, torturar e atormentar. E o cronista Henrique Coelho Neto, ele era membro da Academia Brasileira de Letra no início do século XX... O poeta, famoso autor daquele... Ser mãe é padecer no paraíso, é de Coelho Neto. Exatamente. Aí ele se referia às mulheres quando literalmente torciam com suas luvas e lenços, encharcados de suor, devido ao calor e nervosismo, durante as partidas de futebol como torcedoras. Assim criou-se o termo torcer, né? Que hoje é uma referência da paixão. Então, as mulheres, no século XX, no início do século XX, com seus lenços e tal, e luvas, inclusive algumas tinham fitas, muito suor, torciam, então acabou nascendo o termo torcedor. Esses dados obtidos para essa análise é para dizer o seguinte, você, torcedor Nutella, em geral, quando o time está jogando mal ou está perdendo, a sua obrigação é empurrar o time. É por isso que nós somos considerados o 12º jogador. Você tem que cantar, você tem que vibrar, não é ficar tirando selfie, não é ficar mordendo a unhazinha, não é ficar olhando para o estádio igual o jumento sem mãe, que jumento sem mãe anda olhando para cima. Isso é um ditado velho no Nordeste. Então, dá vergonha a gente ter de 20 públicos, 12 melhores públicos é o nosso, né? E aí vai um montão de bobalhão, um montão de bundão bundão para, ao invés de ficar torcendo, ficar tirando selfie, comendo a unha. E como o Túlio, muito bem que falou no Maracanã, tem fôlego para vaiar, mas não tem fôlego para cantar, tirando as organizadas, que estão cantando o tempo inteiro, que estão tocando, que estão incentivando, mas os caras que vão, eles ficam paradinhos olhando. Então, eu vou sugerir, inclusive, para que a gente faça um tutorial de como se torcer para o Flamengo no Maracanã e nos outros estádios. assim, primeiro que eu sou totalmente contra, saf é para clube que está desesperado aqui no Brasil, não faz sentido, depois de todo sacrifício, até sendo um pouco repetitivo com o que eu já venho falando quando esse assunto surge aqui, o Flamengo virar saf. Ah, mas a gente vai construir o estádio, faça uma saf exclusiva para estádio, tem como fazer isso sem precisar vender ação, vender não sei o que, não sei o que lá. Eu falei isso lá, porque a gente estava no estúdio, aí estava o Daronco e o Rafael Perilho, e falaram, não, porque o futuro do futebol brasileiro é saf. Falei, o quê? Onde que o futuro do futebol é saf? Por que é saf? Os dois maiores clubes do mundo não são saf, né? Então, por que o futuro é saf, né? A questão, o futuro, é a gestão, meu amigo. É a gestão. É boa gestão. A 777 mostra isso, claramente. E estava tudo lá nos olhos dos vascaínos, qualquer um que fizesse qualquer uma pesquisa aprofundada. Também tiveram jornalistas ligados ao Vasco que serviram para alimentar tudo isso. E eu sendo sincero, que acho que é uma coisa também, um sentimento muito ruim de você ter do seu adversário, eu sinto pena dos torcedores do Vasco. Porque eles foram ludibriados e enganados. O Vasco vai valer um bilhão. Mentira! Porque vai ter 700 milhões de aportes e mais os 700 milhões da dívida. É mentira. A dívida, assim como toda a SAF, a dívida que os clubes têm hoje, ela é paga com a operação da própria SAF. o dinheiro é descontado mensalmente. Então, aí quando teve lá no Vasco, pega lá o Vasco, quando teve lá o Vasco que a 777, acho que foi até antes, os caras já vieram com aportes de uma grana lá para poder pagar salário e tal, botar o clube operacional, já foi com grana que foi descontada do aporte que eles iam dar, do tal dos 700 milhões, que é quanto que vale de fato o Vasco, que é uma vergonha. E aí eu pergunto, Flamengo é um clube que vale um bilhão? Quanto que vale o Flamengo? Eu pergunto para vocês, o modelo do Inter Miami que tem dois irmãos empresários em sociedade com o David Beckham é o modelo do Flamengo? Outra, por que que eu vou conversar com representantes do Real Madrid que estão nos Estados Unidos se o Real Madrid não é SAF? Outra, a gente tem visto aí que o BAP, que é presidente do Conselho de Administração do Flamengo, possível candidato a presidente na próxima eleição, que tem como rival o Rodrigo Dunch, que é o atual vice-presidente e cuida do jurídico do Flamengo. O BAP fez palestras lá no Conselho de Administração sobre SAF, o que a gente subentende que ele é a favor de SAF. Por que que o Rodrigo Dunch está viajando para conversar sobre SAF? Então, os dois possíveis candidatos da próxima eleição que são ambos candidatos da situação são a favor de SAF? Então, vão vender o clube? E esse modelo aí, Inter, Miami e Real Madrid que não é SAF? Eu estou sem entender. E para mim, eu já repeti, podem me cobrar no futuro, estão buscando o jeito desses próprios milionários tomarem conta do Flamengo, eles tiram toda a parte social, já não tem quase interferência nenhuma, nenhum dos conselhos do Flamengo no futebol, eles vão zerar isso e além deles terem o poder político do Flamengo, eles vão ter o poder administrativo do futebol e além deles mandarem, como eles já mandam, eles vão lucrar no Flamengo, porque, né, vão criar uma narrativa, vão criar uma narrativa de que vão construir estádio, não precisa ser SAF para construir estádio, tanto que sempre se falou em estádio no Flamengo, nunca se falou em SAF, agora a SAF virou, é uma possível justificativa, na verdade, né, querem, né, criar dificuldades para vender a facilidade, venderem a solução e eles mesmo comprarem, faz igual, o Atlético está aí, gente, o Atlético, olha só, você tem os mecenas que estão mandando lá no Atlético, olha a situação do Atlético, os caras ajudaram a dividar o Atlético, qual foi a solução encontrada para o Atlético, vamos virar SAF, quem comprou a SAF, os mecenas, o presidente do conselho deliberativo é sócio da SAF e o presidente virou CEO da SAF, vai receber dinheiro, né, ele não vai trabalhar de CEO de graça, olha que beleza, querem fazer a mesma coisa no Flamengo. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir, aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet, o Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação, é muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece, esse é o Coluna, Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras.